Oi meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui nós estamos mais uma vez para nossa videoaula e agora de redação, né? Então a gente vai, nós vamos falar aí sobre, primeiramente, nós temos um trabalho avaliativo que eu já postei ontem para vocês, que é sobre, nós temos sobre resenha crítica e sobre o livro literário, que é a orientação que eu dou para vocês. A resenha crítica, nós temos um vídeo sobre resenha crítica, na verdade nós falamos dela nas lives, junto com a Ana Priscila e a professora Ana Priscila, e agora eu vou fazer uma revisão básica de resenha crítica, vocês vão ter um texto, três questões sobre isso, sobre texto, interpretação de texto e uma sobre resenha crítica, e as outras três são sobre o livro As Cores da Escravidão. Essas Cores da Escravidão, nós fizemos, eu fiz uma videoaula, né, sobre ele, então assim, eu respondi perguntas e respostas da Folha Suplemento, as perguntas são do trabalho avaliativo, são, essas três perguntas são do livro, então assim, não terão problema, tá tudo aí, muito tranquilo. Agora o conselho que eu dou, assistam as videoaulas, porque tem muitos alunos procurando, ai professora, eu não entendi, aí eu vou e explico, estamos aqui para isso, temos que ajudar sim, porém, se não assistir a videoaula não tem como, então tem a videoaula, vocês podem pausar, anotar, fazer suas anotações pessoal, fazer o seu mapa mental sobre o assunto, tá? E é muito interessante. Então agora eu vou começar esse vídeo já lembrando um pouquinho sobre resenha crítica, que vai ajudar no trabalho também, ok? Então vamos lá, depois eu vou passar a correção de intertextualidade que nós fizemos, e depois eu vou falar sobre expressões idiomáticas no português, porque também tem no espanhol, e depois eu só vou mostrar para vocês o nosso novo, vou praticar, o livro do segundo bimestre, que vocês já podem começar a ler, ok? Olhei, pesquisei tudo direitinho, quem não tiver pode ir lá buscar no colégio, tá? Que é esse, tenho carinho, que eu olhei naquela lista que todo mundo tinha colocado para mim, então eu escolhi esse porque 99,9% das pessoas têm o livro. Então, Estudo em Vermelho, do senhor Arthur Condolle, né? A tradução é da Lígia Cademortori, e a gente vai falar um pouquinho dele também. Então, vem comigo que é só sucesso, bora lá! Então, resenha crítica, resenha crítica, ou seja, você vai criticar, fortalecer a sua opinião sobre algum determinado assunto. Mas, eu sempre falo, para você criticar, você tem que ler, se for um livro, você tem que ler o livro, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler o livro, tudo sobre aquele assunto, você tem que se especializar naquele assunto que você vai criticar, porque fazer crítica é muito bom, é ótimo você criticar, tem crítica construtiva e tem crítica que é negativa, né? Que a pessoa pega e desce a lenha. Mas a resenha crítica não é para isso. Você tem que analisar e botar os seus argumentos sobre o assunto, determinado assunto. É diferente do spoiler, lembra disso. Então, toda resenha crítica é a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. E o seu papel é justamente apresentar o tema analisado. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião. A resenha crítica expõe ideias e a opinião do seu autor, influenciando, assim, os seus leitores. É igual, assim, o pessoal, os youtubers aí fazem tudo. Você tem que conhecer bastante daquele assunto para poder descer alguma opinião sobre aquilo. É muito complicado, por exemplo, você criticar. Ai, professora, eu vou te criticar o livro. Tá, beleza. Você leu. Quantas versões dele? Você só leu esse? O que você sabe sobre o autor ou da tradutora, né? O que você só sabe sobre tradução literal, tradução... Então, assim, tem uma série de coisas para se fazer, ok? Tá. Elaboração de uma resenha crítica passo a passo. Como que a gente faz? Deixa eu colocar eu aqui, ó. Aqui. E eu te quero. Como a gente faz? A resenha é uma análise interpretativa. Analisar não é fácil. Analisar uma situação não é fácil. Por isso, é necessário atentar sobre o tema discorrido. E, além disso, as considerações pessoais sobre o objeto analisado. Assim, se a resenha é uma peça de teatro, é muito importante acessi-la e criar o seu próprio juízo de valor a respeito do tema. Da mesma forma, se a tarefa for para fazer uma resenha crítica de um livro, é necessário ler e analisar a obra, ok? E por que você tem as suas expressões pessoais, os seus valores, a sua ética, né? E você tem que entender a questão naquela época, naquele momento, naquela cultura, naquele povo, como que era feito dessa forma, né? Então, vamos lá, continuar. Elaboração de uma resenha crítica passo a passo. Para produzir uma resenha crítica, devemos seguir os seguintes passos. Escolher o tema a ser analisado, aprofundar-se e contextualizar-se acerca do tema, argumentar e dar sua opinião pessoal sobre o tema. No último tópico, observe que o discurso não aparecerá necessariamente na primeira pessoa, mais comum aparecer na terceira, ele ou ela. Outro elemento importante para a elaboração de uma resenha crítica são conhecimento sobre o autor, conhecimento sobre a obra, bem como a relação com outros textos, conceitos e autores. Então, assim, tá? Ah, professora, eu quero criticar o filme do Harry Potter. Tá, você lê o livro antes? Você lê o livro para depois ver no filme, viu o filme todo? Para você depois vir a criticar fazendo uma análise concreta. E lembrando, o que está no livro nem sempre poderá estar no filme. Por quê? Porque são situações diferentes. Então, tem tudo isso. Ah, como é que leva um filme para, um livro para o cinema, né? Sim, algumas perdas, algumas modificações, algumas frases, até na tradução do jeito que ele fala, né? Então, tem tudo isso. Tipos de resenha. Segundo a sua finalidade, a resenha pode apresentar duas modalidades, dois tipos. Resenha descritiva, caracterizada por ser um texto informativo e descritivo, que sintetiza os aspectos e os pontos mais relevantes do objeto analisado. E resenha crítica, além de sintetizar as ideias principais do objeto, a resenha criticada é marcada pela opinião do resenhista. Olha, cuidado, lembram disso. E sempre, quando você for criticar, levantar argumentos, seja a favor ou contra. Os dois, para ter um embasamento teórico, tá? Nem tudo é tudo negativo, nem tudo é tudo positivo. Sempre pensa assim. Outra coisa também, é... Ah, professora, resenha é um resumo? Pode sim ser um resumo, porém, você vai pegar um detalhe só daquilo para você poder criticar. Ah, eu não gostei. Vamos pensar. No Avengers, eu não gostei da ideia do rato ter passado e ter feito funcionar, apertado o botão e ter feito funcionar a máquina do tempo, o universo quântico do Homem-Formiga, para ele voltar depois de cinco anos. Ninguém mexeu em nenhum botão daquilo durante cinco anos. Você não falou tudo do filme, mas você pegou uma parte do filme para criticar, entendeu? Vamos lá. Bom, mas por quê? Levante argumentos que sejam importados para isso, ok? Continuando, então. Agora, a gente já falou sobre resenha crítica, agora nós vamos aqui para intertextualidade, um texto dentro de outro texto, lembra que eu falei para vocês? E aí, nós temos aqui a intertextualidade do... Peraí, estava comigo certinho aqui, eu tinha colocado ele em cima da mesa, aqui. Então, a intertextualidade, nós falamos no último vídeo-aula, então agora eu vou corrigir os nossos exercícios. Vamos lá? E aí, vem aqui o número um, ó, página 18 para 19. Reúna-se com o colega e observem a tela seguida, aí nós falamos das pelas, inclusive esse eu acho que eu já tinha até feito com vocês. Aí tem a tela, essa primeira tela, né? O nascimento de Vênus, de Sandro Bocelli, e depois nós temos, agora observe as imagens seguidas, a letra A, a letra B, né? A C, a D, a E e a F. Identifique quais dessas imagens estabelecem a intertextualidade com a pintura do nascimento de Vênus. Então, nós temos aí a letra B, que é quase idêntica, apesar que só faz, que é uma robótica. Aí nós temos a letra C, que é muito parecida também. Nós temos a letra E, né? Também o nascimento um pouco diferente, mas sim. E também a E poderia ser o renascimento de Vênus. Na letra B, que elementos das imagens selecionadas permite a identificação e interação sobre elas? Na imagem B, há a presença da personagem principal, Vênus, retratada como um robô e saindo da concha do mar. Na imagem C, todos os elementos retomam a ideia de Bocelli, tanto os personagens quanto o cenário. Nas imagens E e F, aparece novamente a ideia do renascimento de Vênus, que sai de uma concha, ok? E aí vem a letra C. Apesar de representar tanto os personagens quanto o cenário retratado da pintura de Bocelli, o que diferencia a pintura C da obra original? A obra de Bocelli, uma provável resposta, né? A obra de Bocelli apresenta os detalhes do cenário e do corpo dos personagens mais próximos do real, apresentando riqueza de detalhes. Por sua vez, na tela C, o artista fez um de traços que forjam as características sinascientistas presentes na obra de Bocelli, não se preocupando em caracterizar seus personagens próximos da realidade. Aí nós temos a letra D. A tela B, ao dialogar com a tela de Bocelli, apresenta um novo sentido. Observe o personagem que foi inserido na posição de Vênus e explique qual é esse sentido. Ao colocar na posição de Vênus, saindo da concha, a imagem de uma mulher robô, a pintura faz uma referência ao nascimento da era dominada pelas máquinas ou aparelhos eletrônicos, né? Um cibernético. Acho que hoje teria que fazer a imagem do celular saindo da concha, o renascimento, né? Tipo o renascimento da tecnologia. Eu e as minhas ideias. Vamos lá. Número 2, na página 20. A capa de revista da Turma da Mônica, reproduzida abaixo, estabelece uma intertextualidade com a cartaz do filme. Maria Vitória. Maria Vitória perguntou, professora, mas eu preciso ver esse filme. Veja. Eu, na minha época de adolescente, só vi ele no cinema e assisti ele sete vezes. Depois, acho que já deve ter assistido algumas vinte. É um filme muito bom, que é o Titanic. Maravilhoso. Todo mundo fica apaixonado pelo Jack. E aí a Turma da Mônica fez uma intertextualidade. A titônica. Titônica. O Titanic é o titônica. Letra A. Para que o diálogo entre esses dois textos ocorresse, foi necessário que o autor da capa da revista de HQ incorporasse alguns elementos do filme, está afirmando. Observe normalmente o cartaz e identifique os elementos incorporados. Gente, só de bater o olho a gente já vê alguns, né? Mas vamos lá. Os personagens Mônica e Cebolinha fazendo o par romântico do filme. O navio, o nome do navio, o título da revista, que se refere ao título do filme. O papel com a ilustração da Mônica, lembrando a cena que o personagem Leonardo DiCaprio faz com a Kate Weasley. Que maravilhoso, por sinal, olha lá. Aí tem outros detalhes aqui que eu poderia falar para vocês, ó. Por exemplo, coisas que eu assisti, ó. O capitão, né? Que não abandona o navio, que afoga junto com ele. Achei maravilhoso. Aqui, ó, fazendo a representação do Jack. Aqui a representação dos outros passageiros. E essa imagem aqui, que é a famosa fotografia, né? O famoso desenho que o Jack faz da Rose, né? Então, tem outras coisas também. Na letra B. Quando se estabelece uma intertextualidade, é comum incorporar alguns elementos e atribuir a eles um novo sentido. Quais elementos ganharam um novo sentido na capa de revista? O título é Titônia, que é a junção de Titanic mais Mônica, para se referir ao filme Titanic. É ótimo, a gente assiste. Mas é preparo o lenço para chorar, né? Porque é maravilhoso. Estou dando aula para vocês escutando o passarinho que está no meu pé de café. Com base nas questões anteriores, é possível afirmar que a intertextualidade é explícita. Há uma referência direta ao outro texto ou implícita. O leitor deve inferir por meio de conhecimentos prévios que um texto dialoga com o outro. Gente, trata-se de uma intertextualidade explícita, pois os próprios elementos, como personagem, título, local, já indicam a referência ao outro texto, né? Aí venhamos para cá, né? Os pares de textos a seguir estabelecem uma relação de intertextualidade. Letra A. Em algum momento dos textos, os autores afirmaram explicitamente com qual texto estavam dialogando? Não. Página 22, agora. Vem comigo. Identifique nos pares de texto 1 e 2 que elementos permitem perceber a intertextualidade entre os trechos. Nos pares de texto 1, a referência aos olhos de capítulo, olhos de ressaca. Nos pares 2, a estrutura e a referência à saudade da infância, tá? Número 4, porque depois tem, ó, se ambos os pares são letras de música que estabelecem um diálogo com o romance e o poema, respectivamente, pois foram reproduzidos no momento posterior. Caso não tivesse sido dados os textos do romance e do poema, você teria identificado quais os textos, essas letras dialogam, dialogam, dialogam. Nossa, Zanon, hoje é difícil. E aí, vocês conseguiriam perceber ou não, né? Então, isso é muito pessoal, é a resposta pessoal. Eu vou ler esse trechinho, eu quero que vocês sublinhem aí, sublinhem pra mim. Quando o texto apresenta um diálogo com outro texto, no que se refere à temática ou à estrutura, sem mencionar explicitamente com qual texto está dialogando, dizemos que isso estabeleceu uma intertextualidade implícita. Para que ela ocorra, é necessário que o leitor se recorde do texto ao qual foi feita a referência, pois somente dessa forma poderá receber, perceber a tal relação. Porque explícito não, já está na cara. Agora, a implícita, ele tem que buscar conhecimentos prévios, né? Número 4, leia o trecho de uma crônica, né? Tempo de delicadeza. O que está sendo apresentado nesse trecho? Aí vem as atitudes que a paixão desperta e o que ela representa para as pessoas, tá? O trecho da crônica realiza intertextualidade com que outro texto? Com o conto Bárbara, de Morelo Rubião. C, que recurso grave foi empregado para indicar a intertextualidade? As aspas que indicam uma citação, que eu já expliquei isso para vocês. Como foi possível identificar com qual texto estabelece um diálogo? Por meio da citação direta do trecho do conto de Morelo Rubião. Aí a gente dá um pequeno salto e nós já vamos lá para a página expressões idiomáticas. O que são? Muito frequento. O que fazem? São porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal de suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que compõem, implicando... Tá escutando o Miguel aí? Implicando uma leitura contextual. São comunentes utilizadas na linguagem formal. E estando algumas muito enraizadas na cultura linguística dos falantes. São aplicadas também em discursos formais. Então, meninos, quando uma expressão... Estou na página 39 da língua portuguesa do módulo 2. Quando uma expressão apresenta um sentido figurado e o significado de cada um de seus termos isolados não corresponde a um sentido geral da expressão, ela é denominada expressão idiomática. Ou seja, expressão idiomática, por exemplo, é nosso... Ah, mas essa não seria bem uma expressão idiomática. Mas, por exemplo, se a gente falasse... Nossa, bom demais da conta sou. Então, assim, é uma expressão que o goiano e o mineiro usam muito, né? E é bom, né? Então, se a gente pensar assim... Nossa, fulano está amarrado, pareceu uma pamonha amarrada. Uma expressão ruim. Mas, né? Ou seja, a pessoa está... Porque tem umas pamonhas tão bonitinhas amarradas. Aí tem umas pamonhas tão, assim, feias, né? Amarradas, né? Não fica mal amarradas. Então, mal amarradas, mal amarradas. Está todo desengonçado. Mas, para outras pessoas, isso não vai entender, né? Então, por exemplo, ah, fulano amarrou a cara. Ih, o tamanho do beijo dele. Ih, está, né? A pessoa fechou a cara, ou seja, não gostou. Então, assim, se as palavras sozinhas, elas não fariam sentido. Mas, elas juntas, elas dão todo um sentido para aquela expressão. Vamos lá. As expressões idiomáticas se tratam atrás de culturas de certos grupos, religiões, sendo específicas e, por isso, impossível tradução. Há, todavia, expressões equivalentes em outros idiomas. Por exemplo, céu aberto, dar com pau, abandonar o barco, abortar, abotoar o paletó, né? Acabar em pizza, acertar na mosca, adoçar a boca e advogar do diabo, né? Estão sendo advogado do diabo, entre outros. Algumas aqui, mas tem mais aqui no livro, na página 38. E vocês vão fazer, página 39. Ok, era isso. Aí, temos outras expressões idiomáticas e provérbios que podem ser categorizados como fraseologias de valor referencial, que representam a imagem de algo concreto, cujo sentido literal difere de seu significado. Porém, quando as expressões idiomáticas são porções de frases, cujo significado ultrapassa o significado literal, os provérbios são frases completas, utilizadas para transmitir algum tipo de ensinamento. Quem vê cara não vê coração, o cavalo dado não se olha os dentes, mas vale um pássaro na mão que dois voando, melhor prevenir do que remediar. Gato escaldado tem medo de água fria. E aí, nós temos também aqui, que eu quis colocar para vocês, o nosso livro literário desse segundo bimestre, que é um estudo em vermelho, do Sr. Colley Dowling, né? Arthur Colley Conan Dowling. Ok? Que é isso. Então, espero vocês. E é isso, tá? Comecem a ler o livro, façam o trabalho primeiro, avaliativo. Abraço, tchau, tchau.